Olá, hoje vamos fazer um sapatinho de bebê. Coloquei aqui na máquina seis agulhas, vamos enlaçar. Esse é um trabalho que começa pela sola, então, seis agulhas são o início, mas eu vou precisar fazer aumentos. Levo pro lado um ponto. Acho a laçada do ponto lateral pra preencher essa agulha aumentada. A mesma coisa pro lado direito. Aumento um ponto pra direita, um ponto pra esquerda. Pra não ficar um buraquinho na sola, acho a laçada e preencho o ponto ali. Trago pra cima. Novamente, mais um aumento. Levo o ponto pro lado, acho a laçada. Outro aumento. Último aumento. Agora, esse próximo aumento, eu vou levar dois pontos pro lado pra facilitar achar a laçada. Assim, eu fiquei com duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze agulhas pra sola. Teço a sola, fiz 24 carreiras de sola, depois dos aumentos. Agora, elevo duas agulhas na esquerda, carro no H. Vou com o carro pra esquerda, passo o fio por baixo dessa última agulha, elevo dois pontos à direita. Passo o fio por baixo da agulha, elevo dois pontos à esquerda, fio por baixo, dois pontos à direita. Fio por baixo, baixo os pontos da direita, e agora, baixo os pontos da esquerda. Assim, como eu tinha esse arredondado aqui no comecinho, eu preciso de um arredondado aqui, também nesse final de sola, pra ela ficar um ovalado. Ergo na esquerda, vinte agulhas, enlaço. Venho pra direita, elevo vinte agulhas também. Enlaço essas. Quatro carreiras nesse lado de cá, no lado de cá tenho cinco, em função de eu ter começado a enlaçar na esquerda. Seleciono um por um. Transporto essa agulha que está elevada pro lado, pra fazer uma marcação. Então, vamos lá. E levo todas. Quatro carreiras. Fecho essa barrinha. Os pontos aqui centrais, eu tenho pontos. Aqui na lateral, eu tenho laçadas. Da primeira carreira, da carreira de formação, fecho a barra, pra ter uma sola com um suporte, uma divisória entre sola e o restante do corpo do sapato. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse sapatinho eu vou trabalhar com duas cores, mas em próximos sapatos segue fazendo com a mesma cor Eu vou trocar para uma mescladinha Faço o corpo do pé a partir daqui, porque nessa carreira que nós fizemos, que começamos aqui, vai ser costurada a sola Contam-se as carreiras a partir dessa carreira ali Fiz dez carreiras Divido o trabalho em três partes Da direita e da esquerda vão ser tiradas em linha de outra cor Aqui no meio eu deixo, já que ele está bem centralizado Duas Quatro Oito pontos eu deixo no centro Essas oito agulhas vão ser trabalhadas para a parte superior do corpo do pé Levo o carro para lá, para que a linha esteja nessa posição Tiro essas aqui com linha de outra cor Tiro as da esquerda também com linha de outra cor Deixando apenas as oito do meio Volto a linha principal para o carro Tiro o carro Tiro do H Duas carreiras E vamos apanhar os pontos Que foram tirados em linha de outra cor Um a um Um de um lado Um do outro A cada duas carreiras Aqui foram colocados oito pontos Agora coloco todos os pontos de volta para o trabalho No lado direito fica difícil continuar com o fio aqui no lado direito No meio e colocar os pontos para o trabalho Então coloco apenas um sobrepondo Vou com o carro para a esquerda E coloco o restante dos pontos que sobraram Tiro a linha de outra cor E faço um passa-fita Se não quiser fazer passa-fita Se não quiser fazer passa-fita também é uma opção Mas eu gosto de colocar pelo menos uma fitinha aqui Porque às vezes o sapatinho costuma escapulir do pé E essa fitinha ou esse cordonê ou roletê ajudam a segurar, a firmar Além de enfeite, né? Para fazer esse passa-fita Seleciono um por um Sendo que a agulha do meio As duas do meio Eu deixo sem selecionar Porque uma fita sai aqui E a outra aqui As demais Seleciono um por um Transporto Aqui nós vamos fazer o caninho do sapatinho Pode ser trabalhado Pode ser liso Como a minha linha É mesclada Eu vou fazê-lo liso Pode ser rendado também Mas a minha vai ser liso Aqui não trabalhou direitinho as agulhas Vamos trazer para cima Fiquei com 36 pontos para cano 14 carreiras De cano Pode ser a quantia que quiser Mas eu vou fazer 14 Estou com o carro à esquerda ainda Tiro o fio do carro Chamo as agulhas para cima Trago as agulhas para cima Que os pontos fiquem a meio caminho aqui Vou fazer um remalhado por trás Então, tiro o fio do carro Para deixá-lo na mão Que ela fique solta Aqui no final Pode ser qualquer acabamento Uma barrinha dupla Igual a essa que nós fizemos aqui embaixo Pode ser só remalhado por trás Pode ser crochê Pode ser só um remalhado E depois colocado lasteque No final você decide o que fazer Eu vou mostrar uma forma De fazer um acabamento Dessa botinha Desse sapatinho de bebê Que ele fique rechonchudo Gorduchinho É um outro tipo de acabamento Que dá para se fazer também E é bom variar É bom conhecer Para sempre ter modelos E apresentar aos seus clientes Chego no final A última agulha Recebe o ponto Como eu tinha duas cores A sola foi feita numa cor E a parte de cima na outra Eu vou fazer um remalhado Pela frente Também Com essa segunda cor Deixo esses pontos Remalhados Bem folgados Um Música Agora eu tenho na direita dois fios. Vou enlaçar os pontos primeiro com o fio principal veja estou fazendo um enlaçado que ele fique bem folgado se eu aperto depois eu não consigo trabalhar o ponto e aí ah 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 E vou enlaçar também com o fio Fantasia. Aqui na máquina, eu fiquei com uma porção de pontos na agulha. Eu tenho um remalhado por trás, o ponto do sapatinho mesmo, um remalhado pela frente e dois enlaçados. Então, são cinco pontos, na verdade, que eu tenho de final. Se eu trouxer o carro, ele pode não trabalhar, pode trancar e quebrar a agulha. Então, o que que eu faço? Teço manualmente esses pontos. Passo dentro da agulha o fio e vou puxando. Dando uma folga, que ele fique um pouquinho mais folgado que o habitual. Não na posição B, nem na posição A, que ele fique folgado. Pra facilitar, levo as agulhas um pouquinho mais pra trás, coloco o fio dentro, mas eu vou puxando uma a uma. Não posso puxá-las todas ao mesmo tempo, porque a tensão não fica folgada. Agora, sem o fio, porque ele está aqui na direita, eu vou começar a remalhar na esquerda. Sem fio. Essa folga que foi dada ajuda a ficar um acabamento melhor em cima. Tiro os pontos da agulha um a um pro remalhador e vou remalhando sem fio. E assim fica o nosso sapatinho bebê recém-nascido saído da máquina. O acabamento em cima ficou bem gorduchinho, eu achei muito bom com essas carreiras que nós fizemos. Agora, costurar. Primeiro, a lateral. Costurar, cuidando que os pontos do passafita, os pontos furadinhos, estejam paralelos, estejam alinhados. Estes fios todos do final aqui vão ser arrematados depois que eu terminar a costura. Claro. Maisộ, por favor. A solinha eu pego a metade desses pontos Engato e vou colocando, costurando nessa borda que foi dada aqui de separação do corpo do pé pra sola Posso fazer isso em ponto da mesma forma que fizemos esse tipo de costura aqui, que fica uma costura bem limpa Ou posso ir pelo avesso Pelo avesso, costurando com essa borda Arredondando o calcanhar Arredondando o calcanhar Tchau. Tchau. Assim, essa borda ajuda a encobrir a costura, a firmar bem a parte da costura e deixar o sapatinho firme no chão. Esse é um modelo de boquinha, muito bonitinho, pra recém-nascidos. A quantia de carreiras que eu fiz na sola é pra recém-nascidos, pra caber justamente na quantia de pontos que foram enrolados depois. Se você quer um tamanho maior, vai ter que aumentar a quantia de carreiras aqui, de sola, e depois aumentar também a quantia de pontos enrolados pra fazer o corpo do pé. Aqui eu deixei oito pontos pra esse topo do sapato. Pode ser aumentado também pra tamanhos maiores, dez, doze pontos, ou ímpar, se quiser. Eu ainda vou fazer o outro sapatinho e depois fazer um cordonê pra passar fita aqui no meio. Ele entra num lado e sai no outro. O acabamento superior ficou bem gorduchinho e ficou muito bom. Pra esse sapatinho de bebê, entra o pezinho e fica firme. Essa é a nossa peça pra hoje. Muito fácil de fazer, apenas na máquina. Mais uma variação, pra quem faz roupa de bebê, por exemplo, é preciso ter muitos modelos diferentes pra ir apresentando a sua clientela. Ok? Bom trabalho! Bom trabalho! Obrigado.